Bom dia. Eu acho que vou mudar um pouco de assunto, porque eu não vou falar muito de pesquisas que eu estou fazendo, mas eu vou levantar questões que me angustiam e me angustiam muito. Uma das questões que mais me angustiam é uma percepção que a gente tem. Aqui na UFES, aqui no Espírito Santo, no Brasil, com um desleixo, um desleixo para mim, que eu não consigo entender, sobre a memória, sobre a nossa história, sobre a história nossa. Eu acho que a gente tem... Por exemplo, eu estou há alguns anos, eu sou decano do nosso departamento faz tempo, eu penso que ninguém conhece, ou pouca gente conheceu, para dar dois exemplos, o professor Arlindo Castro, nosso primeiro doutor, doutor em cinema pela Universidade de Nova York, isso quando todos os demais professores do departamento eram apenas mestres, e a memória de Arlindo Castro é absolutamente desconhecida de todos aqui. Nós tivemos aqui na UFES também, aqui no nosso departamento também, talvez um dos maiores, ou certamente um dos mais influentes pesquisadores que estudou e que trabalhou na legislação na época da chegada da TV a cabo no Brasil, que foi Carlos Eduardo Zanato, também desconhecido de todos nós. E essa lista poderia ir longe, onde certamente traria o pai da Ivana, Nilo Domingo, um jornalista fantástico. E eu tenho uma inquietação muito grande com essa despreocupação. Eu vejo como despreocupação ou desinteresse, e eu vou até alinhar algumas coisas que reforçam um pouco, por outro lado, em relação a isso. E também, e eu queria deixar claro, que nós vivemos um momento extremamente difícil, e o que me parece é que nós vivemos um momento extremamente difícil, não apenas do lado do governo, mas também do lado da sociedade. Nesse momento, nós temos um processo judicial, tramitando já na... indo para a terceira instância, pedindo a retirada de circulação de um livro. Um livro chamado Roberto Marinho, Poder está no ar, de autoria, de Leonêncio Nossa, ex-aluno nosso, repórter de Estadão há mais de 20 anos. que tinha um contrato com a editora Companhia das Letras, e a Companhia das Letras quis mexer no conteúdo do livro, porque o livro contava a história do momento em que Walter Moreira Salles, banqueiro, poderoso banqueiro, pai do Felipe Moreira Salles, do João Moreira Salles, desses Moreira Salles que comandam a cultura brasileira, queria tirar a Rede Globo do Roberto Marinho. Uma história absolutamente pouquíssimo conhecida das pessoas, muito bem contada no último capítulo desse livro, que é o primeiro volume da biografia de Roberto Marinho, e que mostra que foi um momento muito pesado. O Fernando Moreira Salles, no início desse ano, tinha uma pequena participação na Companhia das Letras. E a Companhia das Letras, hoje, o diretor-presidente da Companhia das Letras, Luiz Varsky, quem está movendo esse processo contra a Leonen e o nosso, é diretor-presidente, mas a Companhia das Letras foi vendida ao grupo Penguin, que a gente conhece pouco, que é um grupo internacional. Quer dizer, a maior editora brasileira, hoje, está nas mãos de um grupo internacional. Eu vejo esse desinteresse pela história como uma coisa complicada. Aliás, para além do desinteresse pela história, eu acho que os estudos em jornalismo também têm um foco, eu acho que majoritariamente fixado no produto final. E, às vezes, muito pouco focado no trabalho que precede esse produto final. é evidente. Temos pesquisas como a do Belan, que estuda o trabalho dos jornalistas, mas, às vezes, com muito pouco, e não é nenhum questionamento, muito, assim, só estou chamando a atenção com inquietações minhas, às vezes, pouco, pouca pesquisa... pesquisa empírica, que conheça a realidade, que conheça, de fato, a realidade das redações. Vitor certamente conhece a redação da tribuna, e há uma realidade difícil, que, às vezes, é pouco. Espero que esse trabalho possa contar um pouco mais isso. Por outro lado, e eu queria fazer uma lista, eu vejo que nós temos um volume de publicações surpreendente que estudam jornais e jornalistas e que, numa breve pesquisa que eu fiz, são incrivelmente pouco citadas nos trabalhos acadêmicos sobre jornalismo, sobre comunicação em geral. E eu vou fazer uma... Inclusive, eu queria chamar a atenção que dois desses trabalhos foram feitos, um, por uma ex-presidente da ANPOX, que é um estudo chamado Irineu Marinho e a Cidade, uma pesquisa muito importante sobre Irineu Marinho, o jornal à noite e a cidade do Rio de Janeiro, de Maria Alice Rezende de Carvalho, que foi presidente da ANPOX, e um estudo de Marcos Rocha sobre a greve dos jornalistas em 1979, que foi uma greve fundamental, decisiva, que mudou a história do jornalismo, o trabalho do Marco Rocha, que foi presidente, foi presidente da Composso. mesmo esses livros, esses livros importantes, são muito pouco referenciados em outros trabalhos que trabalham. E a gente tem, eu citei, a biografia, a biografia de Leonêncio Nossa, eu vou citar, o Capixaba Cláudio Lachini publicou, no ano 2000, uma história fundada, muito bem feita, da Gazeta Mercantil, um livro nunca que eu vi citado em trabalhos. Tom Cardoso fez uma biografia de Tarso de Castro, chegou a resultar num filme, passou esse ano, sobre Tarso de Castro, mas também é um trabalho. Carlos Marque, todos esses são jornalistas, com exceção de Maria Lise Rezende Carvalho e Marcos Rocha, eu estou falando de jornalistas. Carlos Marque escreveu um livro chamado Todo aquele imenso mar de liberdade, que é uma biografia do jornalista Carlos Castelo Branco, um jornalista decisivo, fundamental, que teve um papel importantíssimo e era a leitura obrigatória de todo mundo na página 2 do Jornal do Brasil, e que hoje é uma pessoa absolutamente desconhecida de muita gente. Gente, quem quiser estudar cultura profissional e rotinas produtivas, que é uma questão decisiva, fundamental, nós temos dois trabalhos que contam a história do assassinato de Sandra Gomidi. Sandra Gomidi era uma repórter do jornal O Estado de São Paulo, que foi assassinada pelo diretor de redação, jornalista Antônio Marques Pimenta Neves, no ano 2000. O diretor de redação do jornalista. E aí nós tivemos dois trabalhos, um de Luiz Otávio de Lima, e outro de Vicente Vilardaga, que narram em detalhes a história e mostra como era a redação da Gazeta Mercantil, onde os dois trabalhavam juntos, a redação do Estado de São Paulo, a relação entre os jornalistas e a dependência e o poder dos secretários de redação têm em relação à redação e a maneira como... quer dizer, esse foi um caso típico de feminicídio, um caso típico de assédio, um caso típico de machismo, uma coisa incrível, e é um livro que eu nunca vi, é um livro, os dois livros foram lançados em 2013, lá se vão meia dúzia de anos, e não foi, que eu não vi um único trabalho em jornalismo que os tenha citado. Matias Molina, um jornalista espanhol há muitos anos no Brasil, que foi diretor da Gazeta Mercantil, diretor do Valor, hoje trabalha na CDN, está fazendo uma série de estudos sobre a história de jornais, publicou em 2007 um livro chamado Os Melhores Jornais do Mundo, publicou em 2015 o primeiro volume, até hoje não vieram outros, como História dos Jornais no Brasil, os trabalhos da Rede Alcar, os trabalhos, não citam esse trabalho. César Mota publicou em 2017, César Mota e Beliza Ribeiro, aliás, também um terceiro que eu não lembro, publicaram livros que contam, no caso do César Mota, é um trabalho de fôlego com a história do Jornal do Brasil, um jornal importantíssimo, decisivo no país, Beliza Ribeiro e também, assim, trabalhos que não repercutiram. Em 2016, Carlos Maranhão publicou uma biografia de Roberto Tívida, que, para mim, é uma das melhores histórias da editora Abril que eu conheço. Evidente que todos esses trabalhos são problemáticos. E, aliás, cabe à academia mostrar os problemas desse trabalho. E eu penso que não seja o caso de o que eu vejo e vejo com tristeza, como que esses trabalhos são, na prática, praticamente ignorados. Ferdinando Casagrande fez um livro publicado no ano passado sobre o Jornal da Tarde, Luiz Roberto Queiroz também sobre o Jornal Estado de São Paulo, Jorge Caldeira publicou, em 2015, um trabalho de pesquisa absurdo, um livro em quatro volumes, um total de mais de 1.500 páginas, uma biografia de Júlio Mesquita. Júlio Mesquita foi o pioneiro dos Mesquitas, família que controla o Jornal Estado de São Paulo desde 1888, jornal fundado em 1875, de circulação até hoje, nas mãos da família Mesquita até hoje. e Júlio Mesquita, o pioneiro, o pai que assumiu o Jornal em 1888, pegou um jornal com... Pegou um jornal com 900 e poucos assinantes e um jornal que cresceu 10% ao ano durante 40 anos seguidos e terminou com perto de 50 mil exemplares em 1928. perto dos anos 30. Ah, sim, é isso. Quer dizer, eu queria mostrar esse tipo de inquietação minha, questões que eu vejo, e queria anunciar que ainda tem dois livros a serem lançados em breve. Um homem que esteve lá, que é uma biografia de Samuel Weiler, por Carla Monteiro, a ser lançado pela Companhia das Letras, espero que a companhia preserve o conteúdo da obra, e um outro de uma pesquisadora do Rio de Janeiro, uma grande pesquisadora de história da comunicação, em especial a história do jornalismo, que é a Isabel Lustosa, que é uma biografia de Hipólito da Costa. Eu queria só... Desculpe, o tempo passou, mas eu queria... Eu acho que a gente... Eu acho que é absolutamente importante e relevante os questionamentos que se fazem em relação aos jornais e jornalistas, é fundamental, mas também é importante lembrar aqui ou ali a importância dos jornalistas e também o quanto eles acertam. Ano passado, Rogério Pagnan lançou um livro chamado O Pior dos Crimes, que recupera a história do assassinato daquela menina Isabela Nardone. É um livro onde os jornais erraram, mas é um livro que identifica erros do juiz, do promotor, dos advogados de defesa. É um livro inteiramente... Só para lembrar, Rogério Pagnan foi o repórter na Folha de São Paulo não sei se vocês se lembram desse caso de Isabela Nardone, já tem alguns anos, mas o Rogério Pagnan foi um repórter que, uma semana depois da morte de Isabela, que caiu do sexto andar de um prédio na Zona Norte de São Paulo, conversou com um porteiro de um prédio do outro, na rua que faz fundo, e aquele porteiro falou que, na manhã seguinte, é o crime, quando ele foi trabalhar, os portões do prédio que ele trabalhou, eles estavam arrombados. Uma semana depois, esse porteiro mudou de ideia, aliás, igual o porteiro lá do edifício vivendo da Barra. Mudou de ideia, deu um outro depoimento e nunca mais se falou naquele portão arrombado. Nesse livro, agora, foi o Rogério Pagnan que viu isso e essa foi uma das motivações. Com esse livro, vimos que o primeiro órgão, instituição que chegou no edifício depois da queda, do sexto ano, da queda, do assassinato, enfim, de Isabela Nardone, foi a Rota. A Rota entrou em todos os apartamentos no prédio, circulou por todos os apartamentos, um agente, a Rota é Rondas, Ustencias, Tubidas e Guiar, é a polícia barra pesada lá de São Paulo. Bota a barra pesada nisso. Aliás, outro, Caco Barcelos, conta muito bem essas histórias e Caco Barcelos é outro jornalista que está aí contando algumas histórias importantes para a gente. Enfim, a Rota esteve lá e, em momento algum, a Rota apareceu um inquérito nos processos, não sei o quê, e foi um agente da Rota que pulou o muro, se viu preso no prédio para se poder sair e arrombou aquele muro. Esse livro é um livro que eu gostei muito e chama atenção para essas coisas. É isso, eu tenho algumas coisas mais a falar, mas o tempo parece que estourou um bocadinho. Obrigado. Obrigado.